Chuchu, 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 oh Chuchu, 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 oh Vivo procurando temas para escrever O meu diário digital só eu quem posso ler Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim O que eu penso nem dá pra explicar Ainda é cedo pra compartilhar Chuchu, 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 oh Tem muita coisa escrita na minha imaginação Será que tudo que eu sonho é só ilusão? Ninguém sabe de mim, é melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Chuchu, 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 oh Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Chuchu, 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 oh Chuchu, 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 oh Chuchu, chuchu, oh Ninguém sabe de mim É melhor ser assim Tô tentando ainda entender Deixa a vida brincar de viver Chuchu, 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 oh Chuchu, 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 oh Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você Faz o futuro acontecer Deixa o tempo correr Abraça o mundo só pra dizer Abraça o mundo só pra dizer Vida, eu amo você